Um mutirão para castração de animais é realizado pela Prefeitura de Teoflotone, em parceria com uma ONG. Maria e a mãe moram juntas com seis animais na Vila Vitória. Dois gatos e um cão foram castrados. A mulher ficou feliz por proteger os bichos de estimação. A senhora teria condição de pagar para fazer essa castração? Não. A senhora tem ideia de quanto custa? Não imagino, é muito caro, né? E são quantas pessoas em casa? Em casa são duas, eu e minha mãe. O mutirão de castração de cães e gatos foi realizado nessa quadra no bairro Grão-Pará. Os animais são avaliados pelos especialistas, depois levados ao castramóvel. Lucas diz que a parceria da Prefeitura com a ONG ajuda a cumprir metas do Programa Saúde Única para proteger os donos, os bichos e o meio ambiente. Vendo a necessidade do número de famílias atingidas em Teoflotone pelas fortes chuvas e daquelas pessoas que estão desalojadas, veio a necessidade também de saber onde estão os animais de estimação dessas pessoas que foram atingidas por essas fortes chuvas. E a gente colocou esse esforço através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente em parceria também com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, junto com a ajuda, que é muito importante, além de universitários da medicina veterinária, que estão aqui hoje nesse grande mutirão até sábado. É valorizar também os nossos animais de estimação e reduzir o número populacional desses animais. Os bichos recebem um chip para ter a saúde monitorada, de acordo com o secretário. A partir de alguns animais que receberam o chip, é possível identificar se eles precisam de vacina e como é que vai ser feito no decorrer da semana também o nosso canil municipal. De acordo com levantamentos da Prefeitura, Teoflotone tem cerca de 30 mil animais entre cães e gatos. Esse é o terceiro mutirão que está sendo realizado em parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente, Saúde e a ONG Ajuda de Juiz de Fora. A ideia é castrar pelo menos 600 animais até o próximo sábado, uma forma de proteger a saúde dos bichos e garantir também melhor condição de vida para os donos. A atriz se organizou o mutirão. As pessoas foram cadastradas com base na condição social, uma forma de melhorar a proteção dos animais na cidade. É o animal que está em situação de rua, aí aqueles animais que estão tutelados por famílias de baixa renda e pela proteção animal que já é devidamente cadastrado no município e a gente castra esses animais microchip e devolve para essas pessoas. E eventualmente quando a gente atende esse público e tem algumas vagas, essas a gente abre para a população em geral, como foi o caso que a gente fez um chamamento público na Prefeitura e houve o agendamento desses animais para estar aqui nessa semana participando do mutirão. Durante o atendimento, os donos assistem palestras de autoridades envolvidas no mutirão de castração. De acordo com Cláudia, o apoio da Prefeitura em parceria com a ONG resulta em ambiente saudável aos bichos de estimação e os donos. A nossa preocupação maior é com o animal mesmo, né? A gente pega, traz aí o mutirão, porque, por exemplo, você não está só controlando a população do animal que está lá criando direto na rua. Além disso, você está evitando dessa cadela, por exemplo, ter uma piometra que é uma infecção de útero muito grave e é silenciosa e ela mata mesmo, né? Então a gente está cuidando da saúde do animal. A gente busca realmente o bem-estar do animal, né? E isso, no caso, para a cidade é muito bom também, porque controla realmente a população de animal de rua, ajuda. Mas a gente foca mesmo no bem-estar e na saúde do animal.